Muito boa tarde, senhores diretores, e a todos que nos acompanham por ocasião da segunda parte da 14ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário, por favor, que chame o primeiro item da pauta da reunião de hoje à tarde. Boa tarde a todos. O primeiro item será o número 6, processo 48500-4856-2021-82. Resultado da consulta pública nº 81 de 2021, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para a definição do orçamento das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, a CEDES de 2022. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. A Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, criou a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, Fundo Setorial, com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro, com recursos provenientes de cotas anuais pagas pelos agentes comercializadores de energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUSD, e de distribuição, a TUSD, além de pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela ANEL e concessionárias, permissionárias e autorizadas, e de créditos da União. O submódulo 5.2, dos procedimentos de regulação tarifária, PRORETE, estabeleceu os procedimentos e metodologias de cálculo aplicáveis à gestão da CDE, pela CCE, e a aprovação pela ANEL do orçamento anual e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia elétrica. Em 15 de outubro de 2021, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2022, considerando informações fornecidas pela ANEL, o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Eletrobras e a EPE. Em 18 de outubro de 2021, na 41ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria em 30 de novembro de 2021, por meio da Resolução Normativa nº 953, a ANEL regulamentou a Lei nº 14.203, de 2021, tornando obrigatória a inscrição automática dos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, a partir de 2022. Em 6 de dezembro de 2021, a CCE solicitou a consideração do orçamento da CDE de 2022 de previsão de saldo negativo ao final do exercício de 2021, no valor de R$ 1,001 bilhão, bem como alertou quanto à necessidade de recomposição do déficit financeiro no início do exercício de 2022. Em 9 de dezembro de 2021, realizamos reunião técnica do colegiado e as áreas técnicas envolvidas neste processo para que pudéssemos elucidar pontos relevantes ao prosseguimento da instrução, notadamente questões associadas à inscrição automática dos beneficiários da Tarifa de Energia Elétrica e à destinação dos R$ 5 bilhões para a CDE, em razão da descotização da Eletrobras. Na realidade, a Tarifa Social de Energia Elétrica. Em 10 de dezembro de 2021, a SGT, a SRG, a SFE e a SRD elaboraram a nota técnica número 294 com a proposta do orçamento de 2022 da CDE a ser submetida à consulta pública. E no dia 14 do mesmo mês, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública número 81 a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da CDE para o ocorrente ano, bem como fixar cotas mensais provisórias da CDE ao uso para os meses de janeiro a abril de 2022. Em 5 de janeiro de 2022, foi sancionada a Lei nº 14.299, que instituiu subvenção econômica a ser paga com recursos da CDE às concessionárias de serviço público de distribuição de pequeno porte. Em 6 de janeiro de 2022, foi sancionada a Lei nº 14.300, que instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social, entre outras providências, o qual terá repercussões com novas despesas a serem cobertas pela CDE a partir do ano de 2023. Em 25 de março de 2022, a CCE encaminhou a ANEU uma revisão para a suplementação do orçamento da CDE, destacando diversos valores complementares para determinadas rubricas para as quais as simulações atuais de despêndio mostram-se superiores aos estimados anteriormente, retificando-se em 14 de abril de 2022, em razão do aumento dos preços dos combustíveis e seu impacto no orçamento. Em 20 de abril de 2022, após análise das contribuições, as superintendências elaboraram a nota técnica nº 61, consolidando proposta de orçamento da CDE de 2022. As superintendências citadas aqui são a SGT, que está presente aqui no nosso plenário, com o superintendente Davi e a sua equipe, a SFF com a superintendente Camila e também a equipe da SFF, e a SRG com o superintendente Alessandro e a equipe da SRG, eu acho que só. É o relatório. Procuradoria. Conselho de diretores, aqui é a proposta de orçamento da CDE. Não houve pedido de parecer, mas também não vislumbramos aqui uma questão jurídica a ser enfrentada. Por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Para facilitar aqui a compreensão de todos os elementos que fazem parte da proposta orçamentária da CDE, eu solicitei uma apresentação técnica que eu vou pedir, então, eu acho que está gravado, não é isso? Então eu vou pedir a transmissão da apresentação, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Meu nome é André Fahel e o objetivo dessa apresentação é consolidar os resultados da consulta pública número 81 de 2021, que trata da definição do orçamento e rateio das cotas anuais da CDE para o ano de 2022. Apesar do orçamento da CDE ser definido para o ano civil, o fechamento dessa consulta pública em abril se justifica pelas recentes alterações legislativas que criaram novos itens de cobertura ou alteraram parâmetros relevantes para a cobertura dos custos. Assim, a postergação da avaliação foi necessária para incorporar as novas mudanças. As legislações mais recentes estão citadas no quadro, das quais destaco a Lei 14.120, de 2021, em especial no que se relaciona ao prazo para a concessão de descontos para a energia de fontes incentivadas. A Lei 14.182, também de 2021, que trata da privatização do Eletrobras e indica potencial aporte de recursos para a CDE. E a Lei 14.203, de 2021, que instituiu o cadastro automático para a concessão do benefício da tarifa social. Ainda, convém relatar duas novas leis publicadas durante o período de contribuições da consulta pública, a Lei 14.299, que definiu a subvenção econômica às pequenas distribuidoras, e a Lei 14.300, de 2022, marco legal da geração distribuída e que também indica a utilização da CDE como instrumento de concessão de subsídios. Em relação às contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 81 de 2021, foram 58 contribuições recebidas de 20 agentes setoriais, dentre os quais beneficiários diretos e indiretos, concessionários de distribuição de energia, agentes de geração, conselhos de consumidores, institutos de pesquisa e associações representativas de consumidores ou empresariais. Mais da metade das contribuições se relacionaram à conta de consumo de combustíveis. Na sequência, apresento o orçamento proposto ao final da consulta pública, o qual teve um aumento da ordem de 4,7%, 1,4 bilhões, em relação à proposta de abertura, mas que, como já identificado anteriormente, indica uma variação significativa quando observado o orçamento de 2021. São 34,2% de acréscimo, ou ainda R$ 8,2 bilhões em relação a 2021. Passo a detalhar as principais variações percebidas. Do lado das despesas, resgato inicialmente a existência de déficit ao final do exercício de 2021. Foram valores da ordem de 1 bilhão de reais, classificados aqui como restos a pagar e que tiveram origem principalmente no aumento de despesas com a CCC, já pressionada em 2021 pelo aumento dos preços de combustíveis. O segundo item se refere à tarifa social. Com o auxílio da SRD, houve redução na projeção considerada na abertura da CP, passando para o valor total previsto de R$ 5,43 bilhões, o qual representa uma variação de quase 50% em relação ao considerado no orçamento de 2021. Reflexo da sistemática de cadastro automático que indica o maior número de famílias a serem beneficiadas em 2022. Na sequência, destaco a CCC dos sistemas isolados, que em valores absolutos apontam a maior variação em relação à abertura da CP, com aumento de R$ 1,67 bilhões. São dois itens principais que motivaram esta alteração, a previsão do reembolso antecipado da sobrecontratação da Amazonas Energia e o cenário de preço de combustível atual. Maiores detalhes sobre a CCC serão apresentados pela SRG ao final desta apresentação. Finalizando a parte de despesas, destaco os itens relacionados aos descontos tarifários e outras subvenções. Embora sua variação em conjunto em relação à proposta de abertura da CP, informo que, além das alterações já esperadas relacionadas à atualização de parâmetros de crescimento de mercado, índice de inflação, foi revisitada a projeção de descontos para as fontes incentivadas com conexão à rede básica, observando-se, para tanto, as informações mais recentes dos contratos de uso do sistema de transmissão firmados pelos novos geradores. Foi uma redução da ordem de 18% em relação ao valor da CP, uma redução de R$ 392 milhões. Ainda assim, é notável o impacto no orçamento de 2022 associado aos descontos para as fontes incentivadas, como veremos em outro slide. Última informação, a lei mais recente com o impacto na CDE referente à subvenção das pequenas concessionárias implicou um incremento da ordem de R$ 31 milhões. Do lado da receita, a alteração em relação à abertura da CP se concentra nas cotas da CDE a uso, que acabam impactadas por todo o incremento de despesas detalhado anteriormente. O aumento de 1,4 bi nas cotas indica uma variação de quase 5% em relação à abertura da CP. Mais importante, a variação total em relação ao ano de 2021 supera R$ 10,6 bilhões, ou seja, um aumento de 54,4% das cotas anuais da CDE. Vale lembrar que a variação muito superior ao incremento total do orçamento, que era de 34,2%, se deve pela esperada redução da disponibilidade de outras fontes de recurso, em especial os relacionados à pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética. Então, aqui abaixo, destaco que o impacto total na CDE ao uso supera R$ 10,6 bilhões. Bom, conhecida a situação geral do orçamento CDE proposto para 2022, apresento aqui breve detalhamento sobre a evolução dos subsídios tarifários na distribuição. dois elementos principais a serem observados. Na parte superior, estão os itens com redução estrutural prevista no Decreto 9.642 de 2018, Rural e Água, Esgoto e Saneamento, indicando uma redução da ordem de R$ 760 milhões neste ano. Já na parte inferior, temos o desconto da tarifa social, já indicado anteriormente, e que implica um aumento da ordem de R$ 1,7 bilhão. Mais ainda, os descontos associados à energia de fonte incentivada, seja carga ou geração, indicam aumento de R$ 1,08 bilhões, lembrando, restrito aos subsídios na distribuição. Se somado com o acréscimo na transmissão, os descontos de fonte incentivada superam a variação de R$ 1,78 bilhão em relação ao orçamento de 2021. Finalizando a questão dos subsídios tarifários, trago ainda a evolução da distribuição dos subsídios, aqui contemplando distribuição, transmissão e as subvenções para as cooperativas e pequenas distribuidoras. Quase 80% dos subsídios se referem em 2022 aos descontos para a tarifa social e fonte incentivada. Encerrando a parte relacionada ao orçamento da CDE 2022, destaco alguns pontos de atenção ou preocupação quanto a impactos financeiros neste ano ou ainda para o próximo orçamento. O primeiro se relaciona aos descontos para fontes incentivadas. Temos uma rampa incremental para os próximos anos associada ao período de implementação dos projetos que asseguraram o direito ao desconto. Ou seja, além de ser um item de difícil projeção, será um item com impactos crescentes nos próximos anos. Segundo, a tarifa social. Trata-se de um item que também tem uma curva incremental relevante. No caso, espera-se que mais concentrada neste ano de 2022. Desta forma, para 2023, partiremos já de uma situação mais consolidada, sem contar com o período de variação incremental e, portanto, com maior nível de custos. Preços de combustíveis. Continua a volatilidade de preços devido ao cenário global e, dessa forma, considerando a representatividade nos custos totais da CCC, tem repercussão direta nos riscos para a gestão financeira dos fundos setoriais. Novos beneficiários. Em 2023, começa a repercussão na CDE relativa aos subsídios para compensar as distribuidoras quanto à perda de receita associada à geração distribuída, algo previsto na Lei 14.300 publicada neste ano. Por fim, a privatização da Eletrobras. Continuamos acompanhando a evolução do processo de capitalização. A situação atual indica a possibilidade de aporte de R$ 5 bilhões para a CDE no segundo semestre de 2022, traz-se de um cenário ainda incerto, com necessidade de debate sobre a regulamentação para assegurar o benefício de forma exclusiva aos consumidores cativos, algo diferente aqui do rateio da CDE-uso. Passando ao rateio das cotas anuais, ou seja, como distribuir a conta dos R$ 30,2 bilhões nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, destaco inicialmente a trajetória de tarifas de referência da CDE. Lembrando que a partir de 2016, iniciou uma transição para eliminar as diferenças de alocação de custos entre regiões geográficas, bem como para adequar as responsabilidades entre os consumidores conforme o nível de tensão de sua conexão, seja de alta, média ou baixa tensão. Essa transição vai até 2030. No quadro está destacado o nível atual, ou seja, os consumidores da região sul-sudeste-centro-oeste arcam no rateio de 2022, com custos 2,37 vezes a mais que os consumidores do norte e nordeste. Considerando as tarifas de referência do quadro anterior, é feito o rateio dos custos considerando o mercado de cada concessionário ou permissionário. Desta forma, se obtém os custos unitários da CDE para cada região geográfica. Cito aqui os custos unitários para o baixo de tensão de R$ 89,35 por megawatt-hora para o sul-sudeste-centro-oeste e de R$ 37,70 por megawatt-hora para o norte-nordeste. Do quadro maior, pode-se identificar que pouco mais de 88% das cotas anuais são alocadas à região sul-sudeste-centro-oeste. Parte se deve à concentração da carga dessas regiões. 76% da carga está nessas regiões. E outra parte está associada às tarifas de referência que a gente viu no quadro anterior. No quadro menor, se destaca a variação dos custos unitários em relação a 2021. Como esperado, a variação percentual é maior no norte-nordeste devido à trajetória das tarifas de referência. No entanto, quando observada a variação absoluta do custo unitário, a região sul-sudeste-centro-oeste é mais impactada com quase o dobro da variação. Este parâmetro tem relação direta com o impacto tarifário, pois representa, de certa forma, a variação do custo da CDE nas tarifas finais. Quanto ao impacto tarifário, resgato as variações globais do orçamento, 34,2%, e das cotas anuais, 54,3%. Após o rateio das cotas, o aumento médio do custo unitário foi de 48,3%, reflexo de um crescimento médio no mercado de 4%. Então, mais mercado para o rateio diminui, então, o impacto do custo unitário. Considerando as tarifas médias praticadas por região, estima-se o impacto tarifário médio na classe de baixa tensão conforme o gráfico, sendo 2,41% para o Norte e Nordeste e 4,65% para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por fim, observados os custos unitários de cada região, pode-se inferir que a CDE a uso representará em 2022, em média, cerca de 6% da tarifa de fornecimento do B1 residencial no Norte e Nordeste, e mais de 13% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Finalizo com algumas observações complementares. Quanto às cotas mensais de janeiro a abril de 2022, foram definidas as cotas provisórias para as concessionárias de distribuição, prevendo a recomposição do Fundo Setorial frente ao déficit verificado e, assim, assegurando o fluxo financeiro da CDE para o cumprimento de suas obrigações. Agora, para os meses remanescentes, maio a dezembro de 2022, foram consideradas cotas iguais fixas, considerando o valor remanescente a ser recolhido. Para as transmissoras, é fixado com validade a partir de janeiro de 2022 o valor da TUS de CDE a ser utilizado por INES na orientação dos faturamentos entre transmissoras e consumidores livres conforme o regime de tributação de cada concessionário. Considerando que foram feitos faturamentos com tarifa prorrogada de 2021, faz-se necessário ajustar a cobrança para os primeiros meses de 2022. Para as permissionárias, em especial as com processos tarifários já deliberados em 2022, a diferença do valor de cotas entre o orçamento definitivo e o provisório deverá ser considerado no processo tarifário de 2023 de forma a segurar a isonomia no recolhimento anual entre os agentes. Bom, encerro por aqui. A equipe da SGT segue à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Boa tarde a todos os presentes e ouvintes. Farei agora uma breve apresentação com detalhamento sobre a conta de consumo de combustíveis, que é a maior parcela de custos dentro da CDE. Esse é o panorama de custos para a gente ter uma ideia de como ele é distribuído. Então, 60% do custo de geração está alocado em produção independente de energia, que são contratações feitas em leilões. E 20% em combustível mais a geração própria, esse combustível está associado a essa geração própria, que está em cinza aí embaixo. E o restante são tributos não recuperados, tributos impostos. aqui, o que a gente tira desse painel é o cenário de que, desde a criação da lei 12.111 em 2009, ainda resta um quarto do custo alocado em geração que não foi licitada em ambiente concorrencial. Então, portanto, permanece sob autonomia e responsabilidade das concessionárias de distribuição, especialmente na Amazonas Energia. Próximo, por favor. Bom, esse segundo e último slide são as principais diferenças desde o orçamento original apresentado pela CCE e passada consulta pública, onde a CCE fez algumas correções e também recebemos contribuições durante a consulta pública, 81. Então, o primeiro item que é o único deles que houve redução, o item que está nominado como processo judiciais, é um processo da Raeza, do Té Cristiano Rocha, que está localizado em Manaus, e houve uma decisão judicial para que a CCE reembolsasse a Raeza não exatamente nesse valor, mas num valor a ser calculado pela ANEL. Esse valor de 468 milhões, ele foi sugerido pela CCE à época em que não se conhecia ainda o cálculo, então foi somente visto a petição inicial do agente no âmbito do processo judicial, sendo que a decisão está direcionada para um cálculo que a ANEL faria e esse cálculo foi feito pela SFF, onde foi alocado 50% para 2022, que equivale a 45 milhões, é um pouco menos, 45 é o número arredondado, 44 e alguma coisa, e a outra metade fica para 2023, então houve uma redução grande aqui em termos de orçamento nessa primeira rubrica. Segundo item já foi falado pela SGT, pelo André, vou só detalhar um pouco mais aqui, ele subiu muito por conta da antecipação da sobrecontratação da Amazonas Energia, só esse item responde por 721 milhões, na terceira linha resultados da fiscalização, o que houve de diferença em relação ao início da audiência pública, foi o acréscimo de um processo, o resultado de um processo judicial dos PIS contra a Amazonas Energia Distribuidora, é uma questão de data de aniversário de contrato, enfim, não tem tanto impacto, mas somados todos esses anos, isso representa 189 milhões e foi acrescentado aqui, então passou de 588 para 646 por conta desse acréscimo, um item importante aqui, o penúltimo, é a revisão da CCE, ela, na verdade, os dois últimos itens foram revisões da CCE, o orçamento, esse item de 500 milhões, são coisas diversas aqui dentro, 179 milhões referentes ao reembolso de janeiro e fevereiro que foram superiores ao previsto, isso já em 2022, 156 milhões direcionados à permanência das usinas hoje existentes em Boa Vista por conta de questões operativas em Boa Vista, apesar da entrada das usinas contratadas em leilão, o INS identificou a necessidade de permanência de algumas usinas e o custo é esse, custo no ano, 64 milhões por conta de aumentos do IPCA e IGPM acima do previsto, do que foi previsto lá em outubro de 2021 quando foi formado o orçamento pela CCE, apesar das projeções os índices foram superiores, 70 milhões de restos a pagar em dezembro de 2021 e 70 é só um ajuste dos restos a pagar porque a época do orçamento ainda, como é feito em outubro, em dezembro não tinha chegado e 31 milhões de outras despesas perfazendo esses itens um total de 500. Bom, um item acho que o mais, talvez o mais relevante aqui foi com relação à subida dos, à escalada dos preços dos combustíveis. A CCE em conjunto com a EPE fizeram uma projeção de custos até o final do ano por conta dos efeitos do conflito na Ucrânia, efeito cambial e isso foi até questionado lá pela SRG se seria o caso de alocar esse valor no orçamento ou não, mas observados os meses já realizados de janeiro, fevereiro e março já está uma diferença de 85 milhões mês por conta desse combustível em relação ao que foi orçado. O orçamento já previa o aumento natural dos combustíveis e o aumento foi superior ao que se previu. Então, apesar desse estudo dos 730 milhões, tem muita incerteza aqui, até quando vai durar o conflito, se o petróleo vai continuar nesse preço, não vai, vai cair, já se observou esse aumento nesse patamar. Então, a opinião é acrescentar o que a CCE nos encaminhou, dado o que já ocorreu, porque se mantidos os preços já observados, vai caminhar praticamente para esse valor aqui. Bom, a combinação dessas diferenças provocou um acréscimo de 1,67 bilhões no custo da CCC para 2022 em relação ao orçamento original. Muito obrigado. Bem, considerando essas apresentações, um pouco aqui com a SGT e a SRG, e no caso com o André, com o poder da ubiquidade, porque conseguiu estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, estar aqui presente com a gente, fez a apresentação virtual, detalhando todos os elementos importantes para compor o orçamento que estamos discutindo, e a SRG também com o Gabriel fazendo o detalhamento da CCC, não vejo necessidade de ler aqui a fundamentação, porque eu estaria apenas repisando tudo aquilo que foi dito, então eu vou ler apenas o dispositivo, mas quero fazer aqui algumas observações, acho que o fato de estarem presentes aqui as quatro superintendências mais diretamente ligadas ao assunto, mostra a importância desse tema, e estamos falando de valores que são expressivos, esses valores eles vão refletir nas tarifas, naturalmente vão refletir nas tarifas, então se prevê aí uma média de quatro, um número entre quatro e cinco por cento como reflexo nas tarifas que serão pagas pelos consumidores, é claro que esses valores todos de alguma forma eles são eles vêm do consumidor e alguns destaques aqui que eu acho que são importantes e alguns que nós temos uma certa satisfação, uma delas é tarifa social, tarifa social que é algo importante do ponto de vista de como que ele repercute nas classes sociais menos favorecidas e então tem uma importância grande, nós temos aí a tarifa social atingindo se os números não estiverem se eu não estiver confundindo os números da ordem de 12 milhões de consumidores que são atingidos ou de unidades consumidoras que são atingidas pela tarifa social com uma possibilidade de crescimento quase que dobrando nos próximos anos então os valores são expressivos a gente está falando aí da ordem de 5 bilhões de reais que vão compor o orçamento da CDE referente à tarifa social então é um valor expressivo mas que também atende a uma população importante no nosso país por outro lado nós temos a conta a parte do orçamento que reflete os subsídios então acho que aqui nós temos existe já um trabalho importante de redução dos subsídios mas ainda tem um impacto bastante considerável em relação aos subsídios a gente está falando da ordem aí de se eu não estiver errando muitos números aqui da ordem de 10 bilhões de reais só em subsídios para pagamento dos descontos em fio seja na distribuição seja na transmissão então aqui a gente embora já esteja caminhando para redução desses subsídios nós até pela convicção de que alguns dos algumas das fontes não necessitam mais desse subsídio que já são competitivas como é o caso da eólica mas ainda temos um impacto muito significativo se nós olharmos aí um outro ponto que foi destacado pela SRG pelo Gabriel nós estamos quando nós olhamos para a CCC a conta de consumo de combustíveis também valores significativos a gente está falando da ordem de 12 bilhões de reais que é praticamente um terço da da CDE ele é o subsídio da CCC que é um subsídio importante porque também atinge os consumidores dos sistemas isolados mas precisamos também caminhar para a redução desses dessa parte da da CDE e claro que algumas coisas estão sendo feitas mas ainda precisamos avançar mais para a redução da CCC e o outro ponto que também foi destacado nas apresentações que é em relação ao custo de combustíveis então nós tivemos no ano passado particularmente e esse ano o ano passado com a disparada dos preços do gás no mercado internacional e com a utilização muito relevante de termoelétricas a gás termoelétricas de um modo geral mas termoelétricas a gás especialmente por conta da escassez hídrica que enfrentamos no ano passado então isso eleva consideravelmente também o orçamento da CDE e esse ano já com o impacto também também significativo nos combustíveis com a com a guerra na Ucrânia então eu acho que esses são pontos os mais relevantes que eu entendo que devem ser destacados aqui e não estamos falando de valores pouco significativos então de novo um impacto grande nas tarifas está aqui o superintendente Davi que pode passar informações mais próximas do que eu estou colocando mas eu acho que é da hora de 4% a 5% então não é desprezível ao contrário tem um impacto muito grande para os consumidores com alguns benefícios mas com um impacto muito grande em todos os consumidores então diante disso e dessas apresentações agradecendo a todas as áreas que participaram desse processo ASGT ASRD ASFF e ASRG eu vou passar aqui a leitura do dispositivo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo número 48.500 0.4982 2020 56 voto por aprovar o orçamento anual da CDE de 2022 no valor de R$ 32,096 bilhões que inclui o plano anual de custos da conta de consumo de combustíveis de 2022 no valor de R$ 11,9964 bilhões os custos administrativos financeiros e tributários da CCE com a gestão financeira de fundos setoriais no valor de R$ 7,346 milhões as cotas da CDE ao uso de 2022 a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor de R$ 30,219 bilhões e as previsões para os demais usos e fundos da CDE definidas no artigo 13 da lei 10.438 de 2002 definir os custos unitários da CDE ao uso de 2022 por região geográfica e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexo fixar cotas anuais e mensais da CDE ao uso de 2022 para as competências de maio a dezembro das concessionárias de distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexo devendo ser pagas até o dia 10 do mês de competência que faço referência que entre janeiro e abril nós tivemos uma cota provisória portanto aqui nós estamos falando de maio a dezembro e fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 2022 conforme minuta de resolução homologatória em anexo ao voto em discussão a matéria bem diretor eu queria só fazer aqui uma observação durante a apresentação do do André eu observei atentamente o segundo slide segundo slide ele comenta que em função das diversas alterações legislativas a discussão da aprovação do orçamento da CDS se alongou um pouco mais e aí eu fui verificar aqui todas as alterações legislativas a primeira delas a lei 14.120 que trata da questão do PID eficiência energética alocação de recursos que já foram pagos pelo consumidor e que foram utilizados para amortecer parte da tarifa além também da questão do prazo do desconto das fontes incentivadas que enfim coloca lá uma uma regra que para que esses descontos acabem aí dentro de um horizonte aí depois nós temos a lei 14.146 que traz benefícios para a CCC especificamente para a concessionária Amazonas Energia CES e CELPA depois tem o aporte da capitalização da Eletrobras que é a lei 14.182 depois a 14.203 o cadastro automático da tarifa social depois a 14.299 que é a subvenção econômica às pequenas concessionárias depois a 14.300 que é o subsídio da GD efeito a vigorar a partir de apenas em 2023 com exceção da 14.182 que trata da capitalização da Eletrobras que prevê um eventual aporte no caso seja seja que haja um sucesso no processo de capitalização da Eletrobras todas as outras essencialmente tratam apenas de um único item subsídio então e aí o que a gente verifica é que muitos desses subsídios eles já sem já a elevação de custo imediato no caso do cadastro da tarifa social a partir de 2023 o subsídio a geração distribuída e já de aplicação automática subvenção econômica às pequenas concessionárias também de aplicação automática os benefícios da CCC para as concessionárias então ao longo desse ano de 2021 praticamente todas as políticas públicas meritórias tem toda a sua justificativa mas todas elas elevaram os custos na tarifa do consumidor de energia elétrica segundo o número trazido pelo diretor Elvio de 5% então se nós avaliarmos que nós temos apenas um potencial recurso a ingressar para amortizar a tarifa de energia elétrica todas as políticas públicas vieram no sentido de elevar o custo dos encargos setoriais e consequentemente da tarifa de energia elétrica e aqui eu vejo um movimento que pode agravar o momento que nós estamos de discussão de tarifas elevadas que é com a elevação do custo da tarifa aumenta o incentivo para que o consumidor migre por exemplo para o mercado livre quem ainda não teve essa opção e também migre para a geração distribuída o que mais uma vez reduzirá o tamanho do mercado e poderá acarretar num movimento contínuo de elevação de tarifas então a gente tem mais uma vez essas políticas públicas elas tem toda a sua justificativa que todo mundo acompanha ao longo dos quatro anos aqui o quanto eu defendia e defendo até hoje a inserção do consumidor de baixa renda que é elegível a tarifa social e que não fazia uso dessa política pública mas é o efeito que nós temos é o impacto na tarifa e aqui da mesma forma como nós tivemos diversos movimentos no sentido de aumentar os subsídios e por conseguinte as receitas da CDE são basicamente multas de aplicação das áreas de fiscalização o BP não me recordo aqui de tal de outro recurso esse recurso agora da capitalização da Eletrobras então nós temos e aí é uma uma sinalização que tem que haver urgente de novas fontes para a CDE se isso não ocorrer e essa projeção de custos de encargos continuar na tarifa ela vai continuar numa rampa de crescimento nós temos algumas discussões que já estão ocorrendo como o bônus de autógrafo no caso lá do PL 414 que foi convertido a partir do PLS 232 há uma discussão lá sobre a alocação do bônus de autógrafo então é importante que isso também e além de outras fontes que possam futuramente adivinhe para amenizar amortecer o custo da CDE que como foi colocado aqui ele tem sido crescente com destaque aqui para os últimos movimentos as últimas alterações legislativas então e apenas esse o comentário que faço o diretor é o diretor e o diretor é o diretor Sandoval a sua fala claro que importantíssima sempre lembro aquilo uma frase famosa do Milton Friedman ele disse que não existe almoço grátis e esse é o caso típico nós temos vários benefícios vários subsídios mas existe uma conta a ser paga então esse almoço está sendo pago pelo consumidor sem dúvida alguma então é importante as suas observações um ponto que a gente sempre coloca e o doutor Elvio é o dono da frase que a gente precisa ter coragem para decidir e não é um tema não é algo muito simples decidir não é agradável não é politicamente o mais mais belo de se adotar aprovar um orçamento na ordem de 32 bilhões e conforme o doutor Elvio falou essa conta vai ser paga aí em grande medida pelos brasileiros e de certa forma a gente observa aqui que o grande emaranhado de tudo isso doutor Sandoval é o que vossa excelência colocou subsídios né a gente observa que a lei e aqui a gente louvou com muita maestria a coragem do governo da conversão da 998 na retirada dos subsídios mas ao mesmo tempo o período de transição criou esse embaraço todo aí para SCG onde a gente tem ali para mais de 200 gigas cadastrado querendo usufruir eu até fiz uma fala que a gente retirou o subsídio no tempo né a vontade era essa mas a gente perpetuou ele no volume de certa forma é o que vai acontecer é é a regra do jogo né veja que não tem discricionariedade dessa casa nisso aqui doutor Sandoval leu ali pelo menos umas das legislações né então é o que é o que cabe a essa casa é calcular organizar isso orçamentariamente e apresentar para a sociedade reflexos de decisão dessa casa é o que o doutor Gabriel trouxe um aumento de combustível que tem que ter previsão não adianta tem que ter previsão então assim faço aqui e eu sei da sensibilidade que o doutor Elvio tem com relação aos consumidores e as nossas áreas técnicas também tenho certeza que o melhor dentro daquilo que é possível foi o produto final do trabalho que ora está sendo deliberado aqui por esse colegiado então já adianta aqui a minha concordância com o voto que ora está posto é isso mesmo majoritariamente a CDE é paga pelos cotistas e os cotistas são os consumidores então não tem não tem segredo então aumentará sim com certeza e terá um impacto na tarifa final do consumidor de energia elétrica as escolhas que estão sendo que foram feitas em votação a matéria acompanha o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores aqui presentes aprovou o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de 2022 no valor de 32 bilhões e 96 milhões de reais conforme descrição trazida nos demais itens do voto do relator próximo item secretário virar uma pequena inversão na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o de número 9 processo 485002178 2022-02 contrato e operação de crédito conforme decreto número 10.939 de 2022 resolução normativa número 1008 de 2022 diretor relator Sandoval de Arojo feito a Zaneto em 13 de dezembro de 2021 a presidência da república publicou a medida provisória 1078 que entre outras medidas autorizou a contratação de operação financeira necessária ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica e dos diferimentos aplicados no processo tarifário anterior à liberação dos recursos daqui em diante doravante da nominada conta de escassez hídrica em 13 de janeiro deste ano foi publicado o decreto 10.939 que regulamentou a medida provisória 1078 e por este ato autorizou a câmara de comercialização de energia elétrica a criar e gerir a conta de escassez hídrica conforme regulação desta agência em 3 de fevereiro de 22 esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 2 que teve como resultado a resolução normativa 1008 que regulou a conta escassez hídrica e definiu o limite líquido de captação para a primeira tranche em 5.339.761.530 reais e 51 centavos a ser confirmado em termos pelos termos de aceitação das distribuidoras em 21 de março de 22 o processo que trata da aprovação da minuta do contrato da operação de crédito da conta escassez hídrica foi distribuído a minha relatoria em 28 de março de 22 os bancos credores da conta covid aprovaram carta de anuência waiver para que a CCE pudesse contratar a conta escassez hídrica sem subordinação quanto a ordem ou prioridade de pagamentos da conta covid o waiver ficou limitado ao teto constante da resolução 1008 ou seja 5 bilhões e 340 milhões de reais em 29 de março de 22 por meio da resolução 1010 foram alteradas as tabelas a e b do anexo 2 da resolução normativa 1008 elevando o limite líquido de captação da primeira tranche para 5 bilhões 365 milhões aproximados em 13 de abril de 22 após recebimento dos termos de aceitação nos quais as distribuidoras definiram suas participações na conta escassez hídrica a NEL informou a CCE que o valor total de captação seria de 5 bilhões 179 milhões aproximados no entanto em 19 de abril de 2022 por meio da resolução 1019 foi novamente alterada a tabela B do anexo da resolução 1008 realocando valores que não seriam utilizados pelas distribuidoras conforme termos de aceitação recebidos pela ANEL para diferimentos tarifários das distribuidoras ENEL-CEARÁ e Equatorial-Alagoas embora tenha sido preservado o limite máximo da resolução normativa 1010 qual seja 5 bilhões 365 milhões o valor da captação restou superior ao informado da CCE em 13 de abril levando-o ao limite definido na regulamentação em 20 de abril por meio do ofício 58 informei a CCE que o valor total da capacitação da captação foi alterado para 5 bilhões 365 milhões e que na hipótese de o valor passível de aprovação pelos bancos estar limitado pela carta de anuência waiver dos credores da conta COVID de 5 bilhões 340 milhões que fosse encaminhada a minuta dos contratos com este último valor devendo os 25 milhões aproximados restantes serem objeto de futura discussão entre a ANEEL e CCE em 20 de abril de 22 a CCE encaminhou por meio eletrônico as minutas do contrato de abertura de crédito e do instrumento de garantias para avaliação da ANEEL ainda sem a concordância formal de todas as instituições financeiras participantes da operação em 20 de abril de 22 a SFF encaminhou o memorando 115 a SGT para avaliar a minuta do decreto do referido contrato sob o aspecto da modicidade tarifária tendo a SGT formalizado suas considerações por meio do memorando 89 em 21 de abril de 22 minha assessoria solicitou a emissão de parecer jurídico a procuradoria federal da ANEEL em 25 de abril de 22 a CCE submeteu a carta em referência contendo a minuta do contrato de abertura de crédito e do instrumento de garantias para a prévia aprovação desta agência nos termos do artigo 6º parágrafo 2º da resolução normativa 1008 de 2022 com alterações pontuais com relação a minuta adiantada por meio eletrônico no dia 20 de abril em 26 de abril de 2022 doutor Elvio popularmente conhecido como hoje foi emitida a nota técnica 68 com a conclusão de que não há óbses para aprovação da minuta do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças encaminhadas pela CCE na mesma data hoje foi aprovado o parecer 130 da Procuradoria Federal que concluiu sob o ponto de vista estritamente jurídico que não há óbses à aprovação da minuta do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças bem como da minuta de instrumento de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças observada a sugestão de inclusão de cláusula do tópico 2.2 da fundamentação do voto este é o relatório Procuradoria Federal Bom, senhores diretores como já foi lido ali no relatório a Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 130 de 2022 e essa sugestão as minutas elas estão hígidas não tem nenhum óbvio do ponto de vista jurídico para aprovação das duas minutos tanto contra a abertura de linha de crédito quanto dessa garantia a sessão fiduciária de direitos creditórios e essa sugestão de cláusula a motivação dela é porque a gente tem em algumas passagens desses contratos algumas obrigações que envolvem a ANEL então a intenção dessa inclusão da cláusula era só para deixar claro de que esse ato da ANEL de aprovação não torna a ANEL parte do processo nem como alguém que está tomando obrigação em nome próprio só um ato de controle administrativo mas assim de certa forma isso já fica claro também da leitura das resoluções da resolução e do decreto então é só para deixar claro qual a natureza desse ato da ANEL que está aprovando esses contratos e só deixar então alertar aqui a diretoria que como algumas dessas obrigações envolvem atos de competência da ANEL a consequência pode ser bastante grave se o prazo que foi estabelecido para que a ANEL delibere por exemplo quando houver insuficiência de recurso uma das hipóteses é essa que a ANEL teria que em 30 dias fixar isso já está na resolução teria que fixar a cota suplementar e se eventualmente a ANEL não fizer isso dentro desse prazo de 30 dias pelo contrato poderia haver o vencimento antecipado então só observar que a gente não pode mais tratar esses prazos como prazos impróprios porque eles podem ter uma consequência e é uma consequência bastante séria se não houver deliberação no prazo que a resolução coloca então a procuradoria só fez essa ressalva aqui só pra deixar bem clara a cautelar a posição da ANEL no contrato muito obrigado doutor Eduardo senhores diretores antes de fazer aqui de passar a palavra para o doutor Enos da SFF eu até fiz um na leitura do voto fiz referência do popularmente conhecido como hoje exatamente para fazer aqui referência ao trabalho de toda a equipe que ficou muito envolvida com esse processo esse é um processo que ele tem um prazo para ser deliberado e houve a necessidade de um envolvimento de diversas instituições inclusive adentrando no final de semana uma vez que as confirmações as minutas os contratos foram chegando um pouco em cima da hora exatamente porque há necessidade desses documentos passarem na governança dos bancos do próprio BNDES da CCE que é a instituição tomadora do crédito e depois como o doutor procurador comentou depois todo esse hall de documentos vem para a ANEL para que a ANEL exerça um controle administrativo sobre todos esses esses atos e aqui eu faço questão de fazer o agradecimento à CCE na pessoa do doutor Rui Altieri da doutora Rose Santos da doutora Maria Madalena Maria Clara Pessoa Priscila Ori e William Matsubara aqui pelo BNDES e que coordenou o pool de bancos o doutor Fábio Esquema e o doutor Ricardo Brandão pelo Ministério de Minas e Energia pelo ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque a secretária executiva doutora Marisete a doutora Agnes Costa e a doutora Camila Fernandes servidora da ANEL cedida para o Ministério de Minas e Energia e aqui na ANEL faço especial agradecimento na SFF para a doutora Camila Bonfinha doutora Maria Luisa o Enos que vai fazer a apresentação para nós daqui a pouquinho o Ohara na SGT o doutor Cláudio o doutor Davi Antunes o doutor Cláudio Elias o doutor Felipe Moraes o doutor Otávio na Procuradoria o doutor Luiz Eduardo Procurador-Geral e o Eduardo Estevam Procurador-Suprocurador-Geral e também agradecer a toda a equipe técnica minha assessoria e outros o doutor Efraim e o doutor Elvio que estão aqui para que a gente possa votar essa deliberação bem passo a palavra ao doutor Enos que com muito mais propriedade do que eu vai apresentar a instrução do processo senhores diretores senhor secretário-geral senhor subprocurador demais colegas boa tarde eu vou fazer aqui a apresentação técnica do contrato da conta escassez hídrica primeiramente a gente aqui tem uma base normativa que começa com a medida provisória número 1078 de 13 de dezembro de 2021 e essa medida provisória autoriza a destinação de recursos da CDE para permitir a amortização de operações de crédito destinada às distribuidoras para o enfrentamento dos impactos financeiros decorrentes da situação de escassez hídrica posteriormente o decreto número 10.939 de 13 de janeiro de 2022 que regulamenta essa MP número 1078 e autoriza a criação e gestão da conta escassez hídrica pela CCE destinada a receber recursos para cobrir total ou parcialmente os custos adicionais decorrentes da situação de escassez hídrica para as concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica e os diferimentos de que trata o parágrafo primeiro 1 do artigo 13 da lei 10.438 de 2022 e 2002 por fim a gente tem aqui a resolução normativa número 1008 da ANEL de 2022 que dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a gestão da conta escassez hídrica e estabelece a obrigação de a CCE submeter a prévia aprovação da ANEL as minutas dos contratos das operações de crédito com antecedência mínima de 5 dias da data para a celebração essa operação exerce alguns impactos na operação da conta covid porque foi necessário uma anuência prévia dos bancos um waiver a CCE para ela realizar essa operação de financiamento da conta escassez hídrica esse waiver ele é submetido a algumas premissas e condições essenciais dentre essas premissas eu destaco aqui que não há subordinação nem quanto a ordem ou prioridade dos pagamentos devidos em comparação a operação da conta covid e que esse waiver ele é condicionado ao pagamento de uma remuneração pela renúncia no valor equivalente a 0,15% flat incidente sobre o saldo de verdor da operação conta covid na data do efetivo pagamento sendo certo que essa remuneração de renúncia ela não vai ser devida caso não haja a contratação e o desembolso desse financiamento da conta escassez hídrica deve ser no volume máximo de 5 bilhões 339 milhões 761 mil 530 reais e 51 centavos então são esses os impactos na operação da conta covid agora entrando aqui no objeto do contrato nós temos a participação de 14 bancos com essa porcentagem aqui no lado direito e a contratação de um financiamento de 5 bilhões 503 milhões 981 mil 615 reais e 69 centavos no próximo slide ele detalha melhor esse valor que existe aqui um valor a ser repassado para as distribuidoras na ordem de 5 bilhões 339 milhões 761 mil 530 reais e 51 centavos e o valor total da operação é aquele que foi contratado que está sendo analisado agora e o valor que foi autorizado pela anuência prévia waiver dos bancos 5 bilhões 339 milhões tá o que constitui esse valor aqui de 5 bilhões 503 milhões é o valor a ser repassado das distribuidores como eu falei anteriormente 5 bilhões 339 milhões tem os custos administrativos financeiros e tributários aqui da CCE na ordem de 10 milhões 487 mil 146 reais 56 centavos tem um custo de estruturação que é um structuring fee líquido na ordem de 139 milhões 599 mil 540 reais e 39 centavos tem uma taxa de comprometimento aqui que é o commitment fee líquido na ordem de 1 milhão 330 mil 370 mil 10 reais e 81 centavos e os tributos na ordem de 14 milhões 763 mil 387 reais e 42 centavos mais alguns detalhes do contrato as partes credoras elegeram como o banco gestor da operação o banco bradesco S.A. e como agente administrativo a Oliveira Trust Service S.A. e as garantias da operação são o contrato de seção fiduciária que contempla aqui os saldos da conta escassez hídrica que é a conta reserva a conta vinculada e as contas intermediárias e os direitos creditórios futuros o valor bruto da operação 5 bilhões 503 milhões 981 mil 615 reais e 69 centavos haverá um único desembolso desembolso vai ser realizado aqui em parcela única em até 10 dias a contada data da assinatura do contrato qual é o custo da operação CDI mais 2,8% existe a comissão de estruturação que eu comentei anteriormente de 2,50% líquido de impostos a taxa de compromisso de 0,90% líquido de impostos também o CAPT que são os custos administrativos financeiros e tributários da CCE de 10 milhões 487 mil 146 reais 56 centavos líquido de impostos essa operação ela tem uma carência que vai até julho de 2023 e qual é o prazo de amortização aqui 54 parcelas mensais sendo que a primeira vai ser cobrada em 15 de julho de 2023 e a última em 15 de dezembro de 2027 a operação também ela conta com alguns documentos essenciais que são o contrato de abertura de linha de crédito as cédulas de crédito bancário o contrato de sessão fiduciária as solicitações de desembolso a carta de contratação a carta de prestação de serviços de agente administrativo o contrato de prestação de serviço de depositário a definição da anel do valor total e do desembolso e o despacho da anel para repasse bem como todos os aditamentos aos documentos mencionados nos itens 1 a 7 acima que venham a ser celebrados no âmbito da operação então são todos esses aqui documentos da operação em relação em relação aos aspectos operacionais aqui a gente tem essa tabela essa figura em que as partes cinzas aqui elas são referentes à arrecadação mensal e a parte azul é em relação à curva de amortização sendo que essa curva de amortização ela considera o início da cobrança do Icargo somente em 2023 observadas as datas contratuais dos aniversários de cada distribuidora e também aqui existe a formação e a manutenção de um saldo mínimo esse saldo mínimo vou comentar no próximo slide da conta reserva e da reserva de liquidez que equivale a 10% do custo total da operação isso deve ser constituído até 30 dias antes do início da amortização da operação sobre a conta reserva essa conta reserva deve ser constituída até 30 dias antes do início do primeiro pagamento e mantida durante a vigência da operação até o adimplemento de todas as obrigações sendo que o saldo mínimo equivale aos seguintes montantes até 14 de julho de 2023 50% do valor equivalente às próximas três parcelas vincendas de 15 de julho de 2023 até 14 de agosto de 2023 75% do valor equivalente às próximas três parcelas vincendas e a partir do dia 15 de agosto de 2023 e até o adimplemento de todas as obrigações 100% do valor equivalente às próximas três parcelas os valores mantidos nessa conta reserva eles são devolvidos a CCE após o adimplemento de todas as obrigações e eles são repassados aos consumidores no processo tarifário subsequente e uma vez atingido e mantido esse saldo mínimo durante a vigência da operação e desde que também observada a reserva de liquidez que é 10% os valores excedentes eles podem ser transferidos para a conta vinculada com o intuito de que? de realizar o pagamento da operação em seu cronograma ordinário ou realizar a quitação antecipada que é o pré-pagamento também pode ser ajustado anualmente levando em consideração o eventual excesso de recursos na conta reserva isso pode ser movimentado em janeiro de cada ano um aspecto relacionado com essa conta reserva é essa cota complementar aqui do parágrafo 11 do artigo 8º da resolução normativa número 1008 de 2022 essa cota complementar ela deve ser homologada pela ANEL em até 30 dias a contar da data de uma eventual insuficiência do saldo mínimo mencionado no slide anterior e ela deve ser rateada entre todas as distribuidoras na proporção do seu mercado independentemente do faturamento e não vinculada às datas dos processos tarifários ordinários então essa aqui é uma obrigação da ANEL o procurador até comentou dessa obrigação também ele citou como exemplo de um prazo que não seria impróprio mas seria constituída nessa eventual hipótese de insuficiência do saldo mínimo e em relação ao pré-pagamento como é que funciona esse pré-pagamento o pré-pagamento é a quitação antecipada do empréstimo então a CCE ela pode exclusivamente na hipótese de o saldo excedente na conta vinculada da conta reserva e ou das contas intermediárias quando for superior igual ou superior ao saldo devido da operação liquidar antecipadamente suas obrigações no âmbito da operação com esses recursos sendo que o cálculo desse pagamento é o seguinte o valor total capitalizado não amortizado sendo acrescido a remuneração capitalizados até a data do vencimento original e descontado pela taxa de juros apurada pelos credores na data do respectivo pagamento de acordo com as condições de mercado sempre considerando o prazo remanescente da operação e o custo de captação dos credores ou o valor total capitalizado conforme definido na cédula de crédito bancário sendo acrescido aqui a remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do pagamento antecipado dos dois o maior observa-se aqui também que a liquidação antecipada não deverá resultar em aumento de custo total para os consumidores de energia elétrica condições precedentes o que são essas condições precedentes essas condições precedentes são condições que devem ser observadas até a data do desembolso o desembolso deve ocorrer em até 10 dias após a assinatura do contrato e o que acontece se alguma condição precedente não for observada nesse período até a data do desembolso além de não haver o desembolso existe também o pagamento em caráter indenizatório aqui de uma multa equivalente a 0,9% sobre a diferença dos valores que foram contratados e não desembolsados e quais são essas condições precedentes elas estão no tópico 5.1 do contrato e eu vou trazer aqui exemplificativamente algumas dessas condições precedentes uma é a anuência da ANEEL para a contratação de crédito a obtenção da aprovação da ANEEL dos CAFOS desorçados pela CCE aplicáveis ao desembolso a obtenção das cópias dos termos de aceitação a apresentação pela CCE da solicitação de desembolso ao agente administrativo com cópia aos credores não ocorrência de casos fortuitos ou motivos de força maior que de forma fundamentada impeçam torna inviável ou altamente desaconselhável a realização do desembolso levando-se em consideração seus possíveis efeitos outra condição precedente é a não ocorrência de qualquer hipóteses de vencimento antecipado definidas no presente contrato as hipóteses de vencimento antecipado eu vou tratar posteriormente outra condição precedente é que não ocorra quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado da conta covid e também a ausência de qualquer decisão judicial ou administrativa relativa à legalidade e ou a viabilidade da operação e ou ainda dos documentos da operação que produza efeitos imediatos e também ordem judicial acautelatória ou de mérito que não tenham tido seus efeitos suspensos ou ainda emitida em procedimentos administrativos que não tenham tido seus efeitos suspensos em ambos os casos que impeçam imponha restrições ou torne desaconselhável a realização da operação ou de desembolso é uma condição precedente não ocorrência também de liquidação de solução ou decretação ou insolvência da CCE o pedido de insolvência civil voluntário ou pedido de recuperação judicial da CCE também é uma condição que não deve ocorrer até a data do desembolso um pedido de insolvência civil formulado por terceiros em faces da CCE e não devidamente elidido por estar dentro do prazo legal e celebração ou concedimento pela CCE de qualquer plano de composição ou arranjo de dívidas com clientes e credores ou procedimento simular que afete o direito dos credores da conta escassez hídrica vencimento antecipado esse vencimento antecipado aqui existem algumas hipóteses de vencimento antecipado elas estão na cláusula 12.1 do contrato eu vou trazer algumas aqui de forma exemplificativa e a primeira que eu trago aqui é a inadimplência do pagamento de qualquer boleto ou operação por qualquer distribuidora exceto se sanado no prazo de 30 dias ocorridos a contar da data de inadimplemento e tais boletos não representam individual ou conjuntamente um valor superior a 9% do valor total dos boletos operação emitidos no respectivo mês de emissão esses boletos operação aqui são os boletos que a CCE emite para as distribuidoras pagarem as cotas de CDE para arrecadação aqui e amortização do empréstimo esses boletos de operação fazem referência a esses boletos caso o anel não homologue um cargo complementar da CDE que eu tratei nos slides anteriores em até 30 dias também é uma causa de vencimento antecipado caso seja efetivada a rescisão de contrato de compra e venda de energia elétrica por iniciativa de uma distribuidora durante a vigência da operação ou relacionado ou em decorrência da crise hídrica conforme apurado pelos credores o descumprimento também de qualquer obrigação assumida no termo de aceitação é uma causa de vencimento antecipado a verificação de existência de qualquer procedimento judicial extrajudicial ou administrativo iniciado por uma ou mais distribuidoras assim como também associações fundações instituições em que as distribuidoras tenham algum tipo de influência é uma causa de vencimento antecipado essa causa de vencimento antecipado aqui também tinha na conta covid e ela foi o motivo de precisar de uma anuência prévia de um waiver e também consta que nessa cláusula na conta escassez hídrica que é a criação ou estruturação de operação de crédito ou estrutura de financiamento por iniciativa da ANEL ou outra autoridade governamental por meio da CCE que adote uma estrutura do fluxo financeiro do decreto 10.939 MP 1078 e resolução ANEL 1008 ou seja que utiliza uma estrutura similar a essa que está sendo realizada agora ou que também utilize da cobrança da CDE junto ao público consumidor com a finalidade de pagamento das correspondentes operações de crédito ou de financiamento ou ainda que tenha como finalidade a construção de garantias a elas relacionadas em qualquer dos casos acima sem que haja prioridade de pagamento dos créditos oriundos da presente operação em relação a nova operação de crédito ou estrutura de financiamento excetuada a operação de crédito vinculada à conta COVID e por fim a não apresentação pela CCE entrega aos credores da ata de Assembleia Geral Extraordinária de Associados da CCE realizada no dia 11 de abril de 2022 registrada no cartório de registro de títulos e documentos e cível no município de São Paulo em até 30 dias a contar da data do desembolso essas hipóteses de vencimento antecipado elas podem em até 30 dias a contar da data do vencimento antecipado a ANEL ela vai ter que gerar um encargo setorial complementar para a quitação desse empréstimo sobre a razoabilidade da operação essa operação ela é deseada de maneira muito específica para o setor elétrico sendo que uma comparação mais adequada aqui ela pode ser realizada com as demais operações de crédito realizadas no setor elétrico que são os valores aqui apresentados para a conta escassez hídrica que a gente observa que eles estão em linha aos anteriormente realizados em especial quando comparados com a operação mais recente que é a da conta COVID que é o juro pactuado aqui em CDI mais 8% e por fim em relação a modicidade tarifária a SFF consultou a SGT que por meio do memorando número 89 respondeu que a motivação dessa operação é estabelecida pela medida provisória 1078 que as variações de custos de geração transmissão e encargos setoriais são em grande medida neutras para as distribuidoras por se tratar de custos que fogem a gestão das distribuidoras assim esses custos seriam repassados diretamente para as tarifas dos consumidores e com o aumento dos custos de geração decorrente da crise hídrica o descasamento de caixa incorrido pelas distribuidoras seria recomposto a partir dos próximos processos tarifários o que pressionaria as tarifas dos consumidores e que a operacionalização da conta escassez hídrica tem como propósito assegurar liquidez às distribuidoras frente ao aumento dos custos verificados com o despacho das termoelétricas com custos mais elevados além de outras medidas adotadas para enfrentar a crise hídrica e proteger os consumidores de elevações tarifárias futuras e conclui que a utilização dos recursos do primeiro repasse da conta escassez da crise hídrica reduzirá em média 12,08% os processos tarifários de maio a dezembro de 2022 essa é a apresentação da SFF que continua à disposição para esclarecer eventuais dúvidas obrigado obrigado Enos da apresentação do doutor Enos a gente viu como a gente tem que aprender a fazer contrato com o banco todas as hipóteses imaginárias elas são possíveis elas são elas são estudadas e colocadas a termo eu vou apenas fazer um comentário basicamente fazendo citação aqui já o comentário do doutor Eduardo Estevam aqui no parágrafo 39 do voto que desculpa eu estou abrindo aqui outro voto um momentinho no seu parecer a procuradoria recomenda a inserção de cláusula nos instrumentos contratuais de abertura de crédito e de inserção fiduciária e aqui eu estou encaminhando como avalio que ela não seja necessário primeiro porque o contrato da conta escassez hídrica segue a mesma lógica utilizada nos contratos da conta CR e conta COVID depois porque algumas menções da ANEL são fundamentais para conferir segurança à operação como obrigação de homologar as cotas da CDE contra a escassez e as eventuais cotas extraordinárias e maior nível de segurança significa menores custos aos consumidores por fim já me parece claro e aqui o procurador já esclareceu que a ANEL não é parte nesta relação contratual e nem tão pouca responsável solidariamente pelas obrigações assumidas pela CCE a anuência da ANEL tem tão somente a função de assegurar que as cláusulas contratuais estão em acordo com os fluxos regulatórios previstos em lei decreto e resolução normativa e aqui eu coloco que essa medida provisória ela vence dia 22 de maio então nós temos pouco menos de um mês e depois dessa aprovação ainda há necessidade de um prazo para assinatura registro nos cartórios para posteriormente somente neste momento repassar os recursos da CCE e a CCE repasse as distribuidoras então razão pela qual nós estamos trazendo essa deliberação para dar conforto para os bancos a CCE e as próprias distribuidoras no recebimento desses recursos para fazer aqui o amortecimento a redução a atenuação tarifária decorrente da crise hídrica do ano de 2021 eu peço venha aos diretores para passar direto a leitura do dispositivo do voto diante do exposto do que consta do processo 48.500.0021.78 de 22 voto por aprovar a minuta em anexo do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças a ser celebrada entre a CCE e as instituições financeiras no valor bruto de 5.503.981.615,69 que corresponde ao valor líquido de 5.339.761.530,51 relativo a conta escassez hídrica regulada pela resolução normativa 1008 de 2022 também voto por aprovar a minuta em anexo do contrato de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças a ser celebrado entre a CCE e as instituições financeiras relativa a conta escassez hídrica também voto por determinar a SGT que homologue integralmente o primeiro repasse de que trata o parágrafo do artigo do artigo 5º da resolução normativa 1008 devendo eventual insuficiência de recursos ser considerada no segundo repasse de que trata o parágrafo segundo do artigo 5º da referida norma senhores diretores este é o voto que submeto à discussão em votação a matéria eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes aprovar a minuta em anexo do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças a ser celebrado entre a CCE e as instituições financeiras e demais itens conforme prolatado no voto do relator da matéria senhor secretário próximo item senhor diretor os itens 7, 8 e 10 eles foram retirados de pauta pedidos dos relatores de forma que não há mais itens a serem deliberados bem sendo assim senhores diretores e demais presentes declaro encerrada a 14ª reunião pública ordinária da diretoria daniel desejo uma boa tarde aos senhores e as senhoras e as senhoras e as senhoras serem assim e as senhoras